Chama no PV Não há saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja É Pedro Valente Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais regaí Só que agora bebeu, tá sem dignidade E me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Derrama, derrama a cerveja Derrama, derrama a cerveja Ela na fase do apego e eu desapegado Quem não faz acontecer, vem acontecendo Quem não faz por merecer, tem outro merecendo Dói agora que caiu a bicha que ela tá feliz com outro E eu aqui sofrendo Ah, se eu contasse, faltava o tempo agora Valorizava ela e não deixaria ela ir embora Ah, se eu contasse, ficar com ela de novo Não estaria agora bebendo e chorando no meio do povo Chama! É a Pedro Valente Tava tudo dando certo pra dar tudo errado Ela na fase do apego e eu desapegado Quem não faz acontecer, vem acontecendo Quem não faz por merecer, vem outro merecendo Dói agora que caiu a bicha que ela tá feliz com outro E eu aqui sofrendo Ah, se eu contasse, faltava o tempo agora Valorizava ela e não deixaria ela ir embora Ah, se eu contasse, ficar com ela de novo Não estaria agora bebendo e chorando no meio do povo Ah, se eu contasse, faltava o tempo agora Ah, se eu contasse, faltava o tempo agora Valorizava ela e não deixaria ela ir embora Ah, se eu contasse, ficar com ela de novo Não estaria agora bebendo e chorando no meio do povo Oh, 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 oh Tu volta pra mim Larga esse mala, ele não te faz feliz Ele não te sacia, não te deixa cansada Com ele é dois minutos, comigo você vira madrugada Como é que pode ainda gostar desse cara? Vou deixar de agar, sei que tu quer brincar Mas ele tem nojinho Por isso que tu volta que eu te passo a língua igual o Danone Vou deixar de agar, sei que tu quer brincar Mas ele tem nojinho Por isso que tu volta que eu te passo a língua igual o Danone Deixa ele vir, fica mais eu Tá faltando o que pra tu voltar pra mim Larga esse mala, ele não te faz feliz Ele não te sacia, não te deixa cansada Com ele é dois minutos, comigo você vira madrugada Como é que pode ainda gostar desse cara? Vou deixar de agar, sei que tu quer brincar Mas ele tem nojinho Por isso que tu volta que eu te passo a língua igual o Danone É por isso que tu volta, bebê Chama no PV Chama no PV Galopa vai Oi, bebê Me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo e tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Tá sendo e subindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Ah, tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Tá sendo e subindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta E que tu gosta Ah, galopa vai galopa Galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa Oi, bebê Me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo e tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, e que tu gosta Ah, galopa, vai galopa Galopa, 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 galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Galopa Isso é Pedro Valente Felipe Barão Chama no PV Eu tava com receio de me apaixonar Queria dar um tempo pro meu coração descansar Mas aí você chegou e pá Só um metro e sessenta fez eu balançar Esse cabelo preto, as covinhas do sorriso e o olhar Nem vou comentar Me diz o que cê tem E as outras não tem Não é só o cheiro, o abraço e o love gostoso Nosso amigo vai além Oh, morena diferente Diz pra mim Qual é o teu segredo Que me fez viciar no teu beijão Oh, morena diferente Diz pra mim Pra que tanta beleza Não consigo me tirar da cama e nem da cabeça Chama no PV Vem pra cá Rodrigo Barão Balonja Pesadinha Bora, Pedro Valente Chama, morena Eu tava com receio de me apaixonar Queria dar um tempo pro meu coração Descansar Mas aí você chegou e pá Só um metro e sessenta fez eu balançar Esse cabelo preto e as covinhas do sorriso e o olhar Nem vou comentar Me diz o que cê tem E as outras não tem Não é só o cheiro, o abraço e o love gostoso Nosso amigo vai além Oh, morena diferente Diz pra mim Qual é o teu segredo Que me fez viciar no teu beijão Oh, morena diferente Diz pra mim Pra que tanta beleza Não consigo me tirar da cama e nem da cabeça Oh, morena diferente Diz pra mim Diz pra mim Pra que tanta beleza Não consigo me tirar da cama e nem da cabeça Valeu, Rodrigo Barão Valeu, Felipe Barão Oh, morena Pedro Valente Só que pro amor Oh, morena diferente Oh, morena diferente Não existe regra em classe social Mas é bom demais Mas é bom demais Vitro embaçado E carro balançado Hotel improvisado E a gente suando Oh, morena diferente Oh, morena diferente Oh, morena diferente A nossa suíte é no banco de trás É meio apertado, mas é bom demais Vidro embaçado e carro balançando Botão improvisado e a gente suando A nossa suíte é no banco de trás É meio apertado, mas é bom demais Vidro embaçado e carro balançando Botão improvisado e a gente suando Eu aposto um beijo que o seu desejo vai querer ligar Você me pede um tempo, eu não dou dez minutos pra querer voltar Esse showzinho não me engana Você faz isso toda semana Do tanto que você é bipolar, bebê É o tanto que você me ama Pra todo passo tem um play, pra todo passo tem um play Tava agora meu guiando e já tá me amando outra vez Pra todo passo tem um play, pra todo passo tem um play Tamo junto e separado, eu nem fui e já voltei Pra todo passo tem um play, pra todo passo tem um play Tava agora meu guiando e já tá me amando outra vez Pra todo passo tem um play, pra todo passo tem um play Tamo junto e separado, eu nem fui e já voltei Eu nem fui e já voltei Esse showzinho não me engana Você faz isso toda semana Do tanto que você é bipolar, bebê É o tanto que você me ama Pra todo passo tem um play, pra todo passo tem um play Tava agora meu guiando e já tá me amando outra vez Pra todo passo tem um play, pra todo passo tem um play Tamo junto e separado, eu nem fui e já voltei Pra todo passo tem um play, pra todo passo tem um play Tava agora meu guiando e já tá me amando outra vez Pra todo passo tem um play, pra todo passo tem um play Tamo junto e separado, eu nem fui e já voltei Eu nem fui, já voltei Eu nem fui, já voltei Eu nem fui, já voltei Senta no cor do pai Chama no PV É Pedro Valente Eu passeei nas cubas do seu corpo É uma escultura, já me deixa louco Meu coração bate tão forte e acelerado O nosso lance é demais que pimenta Se joga água, o fogo agenta Eu não resisto a essa sentada violeta Eita! Quero mais! Chama, chama, chama no PV Eu passeei nas cubas do seu corpo É uma escultura, já me deixa louco Meu coração bate tão forte e acelerado O nosso lance é demais que pimenta Se joga água, o fogo aumenta Eu não resisto a essa sentada violeta Eita! Senta no colo do pai Senta no colo do pai Ela nem pede licença Já vai mostrando como é que se faz Senta no colo do pai Senta no colo do pai Ela nem pede licença Já vai mostrando como é que se faz Senta no colo do pai Senta no colo do pai Senta no colo do pai Ela nem pede licença Senta no colo do pai Já vai mostrando como é que se faz Uma sentada tão gostosa Como é que se faz Senta no colo do pai Chama no PV Chama no PV As quatro da manhã Hora da recaída Passeei no seu filho e vigiei sua vida Pra ver se tudo tá bem E vi que estava acompanhada Beijando outra boca Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu beijo seus stories E não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu beijo seus stories E não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex É Pedro Valente Vira o copo, vira o copo As quatro da manhã Hora da recaída Na hora da recaída Passeei no seu filho e vigiei sua vida Pra ver se tudo tá bem E vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Te esqueci Valendo É a primeira vez É a primeira vez que eu beijo seus stories E não tá doendo Te esqueci Te esqueci Te esqueci Agora posso me declarar Te esqueci 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 Te conheci Lagabundo, foi abrir o áudio pra que, miserável? Pra quê, pra quê, pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Olha o que deu! Hoje tudo, lagabundo, não vale nada Tididane, só chamada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela cara, não amada Não é a meia, hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada, na cama pelada A noite que é larada Esperando pra esfregar a raba Quem quer largar não passa A noite acordada, na cama pelada Vai, vai Esperando pra esfregar a raba A barbara não que eu tô chegando E tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada Tapa, tapa, machuca, machuca, machuca Vai, vai Eu disse tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada Tapa, tapa, machuca, bebê Diego, tchê, tchê, tchê Pedro Valente Com nós não tem miséria não, bebê Se tu não quer com nós não tem miséria E tem meu contatinho reserva, mulher Você não tem ideia Como é a sempadinha dela, bebê Você é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho dela O contatinho reserva, 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 o contatinho Toma, toma pisadinha, toma, toma pisadinha Quer saber da minha vida, mas vai ficar querendo Isso é Pedro Valente Você não superou o fim do nosso amor Ainda tá sofrendo e olha que faz tempo a gente terminou Pra mim você não é mais nada Mas pra você ainda sou assunto Viver falando de mim pra todo mundo Quer saber da minha vídeo? Acompanha meus stories Pra saber o que eu tô fazendo O problema é que eu não tô postando Tá em óbvio o que eu tô vivendo Quer saber da minha vídeo? Acompanha meus stories Pra saber o que eu tô fazendo O problema é que eu não tô postando Tá em óbvio o que eu tô vivendo Cê quer saber, mas vai ficar querendo Pra mim você não é mais nada Mas pra você ainda sou assunto Vive falando de mim pra todo mundo Quer saber da minha vida e acompanha meus stories Pra saber o que eu tô fazendo O problema é que eu não tô postando Tá em off o que eu tô vivendo Quer saber da minha vida e acompanha meus stories Pra saber o que eu tô fazendo O problema é que eu não tô postando Tá em off o que eu tô vivendo Cê quer saber, mas vai ficar querendo Chama do bebê, vai ser só mais um E até do valente Cê tá sozinha de novo, e foi tentar outra vez Achar aquele gosto, que só o meu beijo deu Não achou, o louco que te dá prazer Não achou, alguém pra colar do seu lado Não achou, quem pudesse lhe satisfazer Não achou, aquele amorzinho suado E vai ser só mais um Vai ser só mais um Mas o que não te arrepia, que te deixa fria Mas o que faz você lembrar de mim Vai ser só mais um Vai ser só mais um Mas o que não tem pegada, não te deixa molhada Mas o que vem, vai e não vai te fazer me superar Se tá sozinha de novo, e foi tentar outra vez Achar aquele gosto, que só o meu beijo tem Não achou, o louco que te dá prazer Não achou, alguém pra colar do seu lado Não achou, quem pudesse lhe satisfazer Não achou, aquele amorzinho suado E vai ser só mais um Vai ser só mais um Mas o que não te arrepia, que te deixa fria Mas o que faz você lembrar de mim Vai ser só mais um Vai ser só mais um Mas o que não tem pegada, não te deixa molhada Mas o que vem, vai e não vai te fazer me superar Ah, 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 ah Ate de mim O que vem, vai te dar Por trás da fumaça que meu narguilê fazia Numa noite dessas eu te vi chegar A meia luz o ambiente foi sumindo aos poucos Na hora que eu vi você brilhar Que sorriso lindo, hein? Que cabelo bonito, meu bem Tá de sacanagem, é tapa na cara da sociedade De vestido coladinho, com esse corpo lindo Baixou minha pressão E como é que não pira, mozão? E como é que não pira, mozão? Vem na senta sentadinha, na trava travadinha Puxa, eu fiquei doidão E como é que não pira, mozão? E como é que não pira, mozão? Tem jeito, não Por trás da fumaça que meu narguilê fazia Numa noite dessas eu te vi chegar A meia luz o ambiente foi sumindo aos poucos Na hora que eu vi você brilhar Que sorriso lindo, hein? Que cabelo bonito, meu bem Tá de sacanagem, é tapa na cara da sociedade De vestido coladinho, com esse corpo lindo Baixou minha pressão E como é que não pira, mozão? E como é que não pira, mozão? E como é que não pira, mozão? De vestido coladinho, com esse corpo lindo Baixou minha pressão E como é que não pira, mozão? E como é que não pira, mozão? Vem na senta sentadinha, na trava travadinha Puxa, eu fiquei doidão E como é que não pira, mozão? E como é que não pira, mozão? Tem jeito, não É Pedro Valente Chama no PV A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha Chama no PV Em nome dela e duas promoções Dói ver ela me esquecendo Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Você beberia? E me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha Você beberia ou não beberia? Enche o copo e derrama, meu irmão É Pedro Valente Falando de amor Chama no PV É Pedro Valente Você vai pagar por tudo o que fez Terminou comigo pra volta com seu ex Você vai beber umas mil garrafas E vai chorar um milhão de lágrimas Pensando em nós dois Vai ver que meu amor era bom Nunca borrei seu olho Só o seu batom E vai chorar por ele Tudo que eu chorei por ti Vai beber por ele Tudo que eu bebi por ti E vai ser nessa hora Que você vai ligar pra mim Vai ver que vai chorar por ele Tudo que eu chorei por ti Vai beber por ele Tudo que eu bebi por ti E vai ser nessa hora Que você vai ligar pra mim Você vai beber umas mil garrafas E vai chorar um milhão de lágrimas Pensando em nós dois Vai ver que meu amor era bom Nunca borrei seu olho, só o seu matou E vai chorar por ele, tudo que eu chorei por ti Vai beber por ele, tudo que eu bebi por ti E vai ser nessa hora que você vai ligar pra mim Vai ver que vai chorar por ele, tudo que eu chorei por ti Vai beber por ele, tudo que eu bebi por ti E vai ser nessa hora que você vai ligar pra mim E vou chamar a papai